Filho, eu tenho ouvido todos os porquês E por um segundo deixo de amar a você Eu o conhecia mesmo antes de nascer Quando ninguém via, eu via você A palma de minha mão, seu nome escrito está Meu filho, como eu amo E neste amor é maior que o oceano Meu filho, não quero te ver sofrer Na cruz troquei de lugar com você Mas por favor, meu filho Não diga que songe porque você é me linda dos meus olhos Eu te ofereço, paraíso Eu preparei o seu, vem morar comigo Eu vou distribuir na minha mesa Você é retenho das minhas riquezas Eu te ofereço, paraíso E meus amigos, meus amores Tenho uma boa pra me entregar E pra me escondido e me buscar E toda luta vai passar E todo branco vou enxugar E toda dor vai acabar E a alegria vai ficar E a mão te abra essa voz Ali não haverá erros Mas você vai cantar como um convendador Assentado no trono, agora estou ouvindo Santo, Santo, Santo é o Senhor Ouvindo Santo, Santo, Digno de louvor Santo, Santo, Santo é o Senhor Ouvindo Santo, Santo, Digno de louvor Santo, santo, santo é o Senhor ouvido Santo, santo, digno de louvor Santo, santo, santo é o Senhor ouvido Santo, santo, digno de louvor Eu lhe ofereço paraíso Eu preparei o céu, vem morar comigo Eu vou te servir na minha mesa Você é rei da minha sequência Eu lhe ofereço paraíso E eu estou indo a se pensar nisso Tenho uma boa pra lhe entregar E pra mim estou indo te buscar E pra mim estou indo te buscar E pra mim estou indo a se pensar nisso E pra mim estou indo a se pensar nisso